Muitas pessoas falam sobre o pós-moderno, sobre o pós-modernismo, mas será que a gente sabe do que a gente está falando? Eu sou o Rodrigo Guim, antropólogo e crítico social, e essa é a Crítica com Nietzsche e Foucault. O que você entende quando você ouve o termo pós-moderno? Você acha que você pode descrever o pós-moderno? Comenta aqui abaixo do vídeo para eu entrar numa conversa com você. Se você acredita que o pensamento é fundamental na sua vida e acha que pode debater o pensamento, então se inscreve aqui nesse canal porque essa é a nossa tarefa aqui. O pós-modernismo é um termo muito debatido atualmente e a gente está longe de ter um consenso sobre o que ele é. Se define pós-modernismo como um modo de pensar ou como um modo de definir artes, tecnologia, etc. Diferentes autores têm diferentes formas de pensá-lo. Dizendo que o pós-modernismo define o nosso presente. No entanto, muitos autores e ativistas hoje usam o pós-modernismo de uma maneira bem diferente entre eles. Eles o usam para descrever também um inimigo. O pós-modernismo é o inimigo porque estaria errado sobre a natureza da verdade, principalmente. Segundo autores e ativistas da esquerda e da direita, do espectro político, o pós-modernismo é o inimigo. O que eu quero mostrar para vocês hoje é por quê, de acordo com esses autores e ativistas, tanto da esquerda quanto da direita, do espectro político, o pós-modernismo é considerado um inimigo. Mas então, o que é o pós-moderno? Uma maneira de pensar sobre o pós-moderno é que ele vem depois do moderno, do modernismo. E como foi o pensamento moderno? Que é o que importa para nós aqui falar do pensamento. O modernismo foi entendido como um contexto específico de formas de pensar e de se entender o ser e o mundo. Há muitas outras maneiras de entender a modernidade. Por exemplo, a época como uma época, como um tipo de economia, como novas tecnologias mudam nossas identidades, etc. Mas o que eu quero falar aqui é como a modernidade e com ela a pós-modernidade são compreendidas como epistemes, como conjunturas específicas que moldam nossos modos de pensar e compreender quem somos e o mundo em que vivemos. Um dos nomes ligados ao que é chamado de pós-modernismo é Jean-François Lyotard, que escreveu um livro chamado A Condição Pós-Moderna. Nesse livro, Lyotard diz, citação, simplificando ao extremo, defino o pós-modernismo como a incredulidade em relação a metanarrativas. Metanarrativas são histórias que colocam verdades universais, que são histórias que não deveriam permitir contrapontos, outros pontos de vista, que são assim definitivas e finais. A pós-modernidade é descrita como essa descrença em histórias que são unívocas e finais. Assim, uma das interpretações que é feita sobre o que é pós-modernidade é essa atitude de descrença em relação a qualquer verdade que seja colocada. Contudo, a gente também pode demonstrar que essa atitude em relação à verdade não é algo que define somente a pós-modernidade. E isso não a diferencia tanto da modernidade assim. Porque a descrença em relação às verdades finais já pode ser lida em muitos autores da própria modernidade. Num dos últimos artigos de Foucault, que foi intitulado O que é o Iluminismo? Foucault definiu a modernidade como uma atitude e como uma, citação, reativação permanente de uma atitude, isso é, de um etos filosófico, que poderia ser descrito como uma crítica permanente de nossa era histórica. Quer dizer, uma crítica permanente do presente. O Iluminismo trouxe a crítica da razão, a possibilidade de pensar que a razão não é unívoca, não é fechada em si mesma, que não existe apenas a escolha da razão ou irracionalismo. O Iluminismo, a modernidade, trouxe a possibilidade de criticar a razão, de pensar a razão como múltipla e contraditória, de poder identificar racionalidades diferentes e distintas. E a gente pode criticar as racionalidades pelo uso da razão, que as racionalidades podem ser pensadas como formas da razão. Enquanto isso, não as faz a razão em si mesma. Para Foucault, assim como para Nietzsche, qualquer tentativa de uma teoria da razão em si mesma é apenas uma das formas da racionalidade. A ideia da razão em si é apenas um ideal, é uma construção de uma forma de racionalidade. Quer dizer, a razão universal não é nada mais do que uma razão particular. Foucault mostra como, pelo menos desde Max Weber, houve uma crítica à racionalização ocidental, à racionalização dominante. Weber não era a favor do irracionalismo, assim como ele não eram os estudiosos da escola de Frankfurt. Todos criticaram tipos de racionalidade. Foucault mostra que criticar formas de racionalidade dominante é criticar aquelas formas, citação, dotadas do status de uma única razão, a fim de mostrar que essa é apenas uma forma possível, entre outras. As obras do Foucault mostraram que existem muitas racionalidades. Não há uma única razão que possa ser recuperada, que seja pura, livre de possibilidade de dominação. Não há ciência da razão que possa mostrar uma razão pura e verdadeira, uma razão que só pode fazer o bem. Mas a crítica dominante hoje, tanto na esquerda quanto na direita, dominantes sobre o que seria pós-modernismo, ela tanto coloca que esses autores, como Foucault, estão fazendo uma crítica à razão em si, como coloca que eles seriam irracionais, quer dizer, que eles, Michel Foucault, De Luz, Derrida, outros autores, eles seriam aqueles que, ao criticar a verdades universais, a razão universal, eles estariam dizendo, então, que não existe razão, que eles seriam pensadores do irracional. E isso está muito longe de ser verdade, tanto porque eles não fizeram isso, quanto porque tanto Foucault, Derrida, Luz, outros pensadores lidam de formas muito diferentes com o que se entende por razão e por verdade. Eles estão falando de processos diferentes, em lugares diferentes. Então, é uma violência muito grande colocá-los no mesmo saco, como se eles falassem a mesma coisa. Eles não falam a mesma coisa e não falam contra a razão em si mesma, porque, para eles, falar sobre a razão em si já é um modo de racionalidade. É um dos modos de racionalidade, que é o modo de racionalidade ainda dominante. Essas denúncias contra o chamado pós-modernismo, o pensamento pós-moderno, são muito comuns hoje, tanto à esquerda quanto à direita. Mas o que é esse modo pós-moderno, denunciado tanto pela esquerda quanto à direita? À esquerda, o que é denunciado é o abandono da razão, o abandono da verdade, a noção de que tudo é relativo e de que não há verdades absolutas nem universais a guiar mais a ação humana. Então, há um certo saudosismo de uma ação humana guiada pela razão, como se um dia a ação humana fosse guiada por uma razão universal. Ao mesmo tempo, há um entendimento equivocado sobre a crítica da razão. A crítica da razão é aquela razão que se coloca como a única razão, o único modo de racionalidade possível. Essa é a crítica que Michel Foucault, Nietzsche e outros autores fazem. Mas eles, ao fazer essa crítica, daquela razão que se coloca como única, eles não estão jogando fora a razão. Eles estão, pelo contrário, adentrando a razão e vendo as várias formas que a razão, o que a gente entende por razão, toma como racionalidades distintas que podem se encontrar ou desencontrar. A modernidade, que em pensamento pode ser exemplificada pelo iluminismo e seu alto valor dado a uma razão universal e a verdade como objetiva, esse modo moderno de compreensão do mundo tem sido questionado por muitas pessoas há muito tempo. Nietzsche criticou a vontade de verdade da modernidade como uma tentativa de alinhar cada ação do mundo com verdades primordiais, como se a razão pudesse ser soberana da história, como se o homem, como o paradigma moderno da medida de todas as coisas, pudesse ser soberano de si mesmo, mesmo do mundo também. Em Nietzsche, a gente encontra a crítica da busca do ideal do rebanho, da vontade de igualdade total entre todos os seres, uma vontade de corrigir e equalizar todas as diferenças, uma certa vontade do nada, uma vontade de corrigir o mundo. Na direita política, no conservadorismo de hoje, essa vontade é para que tudo permaneça como é, sem mudança, e para que todos os que não estão vivendo a chamada boa vida do Ocidente ou a boa vida do conservadorismo, esses seriam seres que merecem menos a existência para o conservadorismo. É isso que o conservadorismo quer manter, ele quer manter o seu modo de vida como o único que teria valor e valeria a pena pensar sobre. Vamos ver um exemplo aqui bem conhecido pelo mundo hoje já. You need to understand postmodernism because that's what you're up against and you're up against it far more than you know or think. The postmodernists completely reject the structure of western civilization. The postmodernists completely reject the structure of western civilization. So that's what you're up against. So that's what you're up against. I would say it's time for conservatives to stop apologizing for being conservatives. You don't apologize to these people. That's a big mistake. Apology, they read apology as an admission of guilt. You don't apologize and you don't back down. You young people that are out there who are university students, you need to take over the student unions. You need to take them back because they're absolute snake pits and they have been since the 1990s. Primeiramente, eu gostaria que você notasse o ressentimento presente nesse discurso. A vontade de aniquilar os inimigos presentes no Jordan Peterson. Esse ressentimento vem da ideia de que os chamados pós-modernos estragaram o curso da história. O discurso conservador diz que não aceita lutas, né? Mas, ao mesmo tempo, ele cria inimigos, ele vive de criar inimigos. Ele cria a ideia de que no mundo tem apenas dois lados, dos conservadores e dos pós-modernos, ou esquerdopatas, tal, tal, tal. Coloca todos os chamados pós-modernos no mesmo saco, como se houvessem realmente somente dois lados e todos fossem iguais. Na direita, é muito comum condenar, no que ele chama de pós-modernismo, uma suposta autocondenação do Ocidente de si próprio, quer dizer, uma autocrítica no Ocidente. Como se no Ocidente a autocrítica não pudesse viver, junto de uma autoafirmação também. Se não há espaço para a autocrítica no Ocidente, então não há espaço para o pensamento. Essa direita conservadora, ela reafirma uma ideia unívoca do Ocidente, em oposição à qual ela coloca o que ela chama de pós-modernismo. Se no passado a ideia do Ocidente veio como uma invenção do colonialismo, porque a Europa colonizou a África, a Ásia, as Américas e tal, antes disso não havia essa ideia do Ocidente. Isso nasce com o colonialismo. E a partir daí a busca de supostos inimigos, orientais, árabes, terroristas, comunistas, são os nomes dos inimigos que são criados. Hoje tem os chamados pós-modernos também. Mas a diferença com o novo inimigo chamado de pós-moderno é que existem também setores à esquerda do espectro político que também chamam seus inimigos de pós-modernos. E os acusam de abandonar a razão, de criticar a noção de verdade, etc. A ideia de que criticar a verdade seria abandonar qualquer apelo à verdade ou à razão está errada e é uma interpretação equivocada da obra de Foucault, por exemplo. Porque Foucault nunca deixou implícito que as verdades não existem, mas sim que elas são contingentes, que elas vivem, que elas circulam, que se produzem em relação a formas de dominação, de poder, em relação com outras produções, como as produções de subjetividades. Ao contrário do que muitos da esquerda contra Foucault afirmam erroneamente, ele nunca deixou de considerar racionalidades. O que ele fez, muito pelo contrário, foi mostrar como que racionalidades como o humanismo, por exemplo, é apenas um dos meios possíveis de racionalidade. A verdade é sempre desafiada na prática, nos jogos de verdade, pelas relações de poder e pelos sujeitos formados em certas verdades. Nietzsche já tinha criticado a ideia da primazia do conhecimento sobre a ação. Nietzsche e Foucault não podem ser rotulados como pós-modernos, porque eles não postulam que não há verdades. Essa é uma simplificação grosseira e mal compreendida dos seus trabalhos. Pelo contrário, eles estão interessados em ver como as verdadeiras funções, as relações de poder a que estão ligadas certas verdades, como os sujeitos estão sujeitos em relação a outros e em relação a verdades. Foucault desconfiava de qualquer narrativa que tentasse desvelar o poder enquanto ele circulava, como se a gente pudesse conhecer totalmente o poder, e como se poder e conhecimento pudessem ser traduzidos numa correspondência de um para um, um para o outro. Quando ele explicava sobre conhecimento e poder como relacionados, ele nunca os equacionou, equiparou. O slogan de conhecimento é poder, por exemplo, não tem nada a ver com Michel Foucault. A descrição de como funciona o poder ou o conhecimento era um exercício que, para Foucault, sempre falhava. Portanto, a alusão dele que ele faz ao seu trabalho como ficção. No entanto, as ficções também têm efeitos no mundo. E ele certamente sabia escrever ficções para provocar efeitos importantes. Foucault questionou a suposição humanista da possibilidade da razão vir governar a vida. Para Foucault, formas de dominação estão sempre presentes onde quer que exista qualquer sociedade. Ele afirma isso claramente. Citação. A humanidade não progride do combate para o combate até chegar à reciprocidade universal, onde o Estado de Direito finalmente substitui a guerra. A humanidade instala cada uma de suas violências em um sistema de regras e, assim, passa de dominação para dominação. Foucault criticou a visão de que o Estado desempenha um papel exclusivo na dominação, mas ele disse que ele não iria minimizar a importância e a eficácia do poder do Estado. Assim, a simplificação excessiva do trabalho de Michel Foucault acontece quando as pessoas dizem que ele estava apenas se referindo ao micropoder e ao micropolítico. Ele simplesmente não investiu em uma metanarrativa sobre o poder e, por essa razão, ele foi chamado de pós-moderno, embora tenha declarado claramente que não via unidade entre o seu trabalho, o trabalho de Deleuze, Derrida e outros que também são rotulados dessa maneira, como pós-modernos. Derrida critica a vontade metafísica da verdade, mostra como essa vontade de verdade sempre falha, ela sempre se contradiz. Alguém afirmar que o Ocidente é o melhor, etc., como faz o Jordan Peterson, é descartar que o Ocidente não é fechado em si mesmo, não tem uma essência que é somente do Ocidente e que resultaria em tudo que a gente conhece como mercado, democracia, etc. Esse modelo supostamente fechado em si mesmo, supostamente de um grande consenso, seria o fim da história. Mas esse discurso é guiado por uma razão universal. Não há motivo para ter medo do desconstrucionismo de Derrida e não reivindica o fim do Ocidente. Não há um Ocidente só para começar. Apenas a ideia de que existe um pós-modernismo e que todos os pós-modernistas falam a mesma coisa, isso é falso. É um discurso nostálgico de um passado que nunca existiu. Pois a gente nunca foi apenas moderno e a própria modernidade nunca foi uma só. Então a pós-modernidade também não vai ser uma só. A ideia de uma bifurcação da razão tem uma longa história e ela volta sempre de novo e de novo. Essa história diz que haveria um lado da razão se desviando da verdadeira razão. E é isso que aqueles que não entendem de pensamento crítico dizem que Foucault, Deleuze, Derrida e outros estão fazendo. Como se eles estivessem se desviando da única e universal razão possível. Como se eles também estivessem dizendo as mesmas coisas e usando as mesmas formas de irracionalidade também. Então isso é uma forma de dizer até que eles são irracionais. Diz Foucault, citação. Formas de irracionalidade são criadas infinitamente. Portanto, não há sentido algum para a proposição de que a razão é uma longa narrativa que está agora terminada e que outra narrativa está em andamento. Não há uma razão universal em que todos possamos voltar. A gente não tem esse lugar para voltar. Não há um pensamento pós-moderno que seja todo igual também. O que os discursos humanistas ainda estão tentando salvar é a primazia da consciência sobre a história. É a interioridade humana como a origem da história. É a recusa do tempo e da diferença no tempo. É a vontade de controlar o tempo. É a recusa em aceitar que o tempo e a consciência não são transparentes um para o outro. Não se relacionam de um para um, um com o outro. Pois tanto a forma como os efeitos que a consciência produz no mundo ela não consegue controlar totalmente seus efeitos nesse mundo. O que os críticos do pós-modernismo fazem quando eles equiparam Foucault, Nietzsche, Deleuze, Derrida, uns aos outros é construir uma ficção que é violência para as diferentes relações, pensamentos e práticas específicas às quais esses autores se referem. O que eles estão fazendo basicamente é apenas fornecer uma plataforma para o ressentimento contra o mundo hoje em dia. Um inimigo, um bode expiatório chamado pós-modernismo. Porque eles precisam disso para lidar com a sua própria incapacidade de compreender. Porque no mundo de hoje não há muito mais apelo às metanarrativas. As pessoas não conseguem mais acreditar em tantas metanarrativas. provamos já que muitas delas são falsas. E as pessoas realmente não querem mais se apegar a qualquer história final sobre o mundo que venha lhes dar a solução final ou que lhes venha apresentar o inimigo que elas precisam derrotar para a partir daí terem mais justiça, mais liberdade, uma vida melhor nesse mundo. Quer dizer, as pessoas estão meio cansadas já de grandes histórias, grandes narrativas e grandes inimigos como parte dessas narrativas onde teria o herói, então, o salvador, aquele que se aproxima mais de uma razão universal e aquele que precisa ser aniquilado, extirpado da terra. Bom, pessoal, agora eu preciso que vocês comentem, perguntem no Facebook ou no YouTube para eu poder responder as suas questões entrar numa conversa com vocês, assim como foi feito hoje. Essa é uma imersão em Nietzsche Foucault, é uma conversa através de vídeos, onde as questões trazidas por vocês eu trago ao debate, além de trazer novas questões. Até a próxima quinta.